Aos nossos irmãos e irmãs de oração, é com muita alegria no coração que iremos rezar juntos mais uma vez, unidos pelo amor ao Pai, a Jesus, a Maria e a todos os anjos e santos. Amém. Ladainha das Santas Chagas Chamamos de ladainha o tipo de oração que consiste em uma série de preces, organizadas em curtas invocações. E a ladainha das Santas Chagas é eminentemente reparadora. Só reparação pode salvar o mundo, diante de tanta maldade e desordem. Necessitamos de almas reparadoras e de reavivar nossa adoração às Santas Chagas de Jesus Cristo, para a sua santificação e reabilitação dos pecadores. Ladainha das Santas Chagas Cristo, ouvir-nos Cristo, ouvir-nos Cristo, atendei-nos Cristo, atendei-nos Deus Pai, Rei dos céus, tem de piedade de nós Deus Filho, Redentor do mundo Deus Espírito Santo Que sois Deus, Santíssima Trindade Que sois um só Deus Deus, Santíssima Virgem Maria Mãe das Dores, rogai por nós Santa Marta de Xambon Chagas de Cristo e de Maria Fonte de eterna misericórdia Curai as Chagas de nossas almas Chagas de Cristo e de Maria Rio de vida e graça Chagas de Cristo e de Maria Propiação por nossos pecados Chagas de Cristo e de Maria Nosso remédio divino e salutar Chagas de Cristo e de Maria Fonte de amor e salvação Chagas de Cristo e de Maria Tesouro inestimável de graça Chagas de Cristo e de Maria Terror dos demônios Chagas de Cristo e de Maria Que aplacais a justa ira de Deus Pai Chagas de Cristo e de Maria Que destruís os planos do demônio Chagas de Cristo e de Maria Que suscitais santos e mártires Chagas de Cristo e de Maria Salvação dos pecadores Chagas de Cristo e de Maria Nossa força e proteção Chagas de Cristo e de Maria Reveladas a irmã Marta Xambon Chagas de Cristo e de Maria Penhor da salvação Chagas de Cristo e de Maria Que mudais o destino do mundo Chagas de Cristo e de Maria Força no meio da tentação Chagas de Cristo e de Maria Nosso encanto e alegria Chagas de Cristo e de Maria Segredo de amor e santidade Chagas de Cristo e de Maria Salvação das famílias e da Santa Igreja Chagas de Cristo e de Maria Força dos santos e coragem dos mártires Chagas de Cristo e de Maria Conforto dos agonizantes Chagas de Cristo e de Maria Alívio das santas almas do purgatório Chagas de Cristo e de Maria Devoção dos últimos tempos Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Pelas vossas santas chagas Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Pelas vossas santas chagas Ouvi-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais os pecados do mundo Pelas vossas santas chagas Tende piedade de nós Virgem corredentora com o Redentor Pelos méritos infinitos Das vossas místicas chagas Rogai a vosso Filho por nós Oremos Ó Deus e Senhor nosso Que por meio das aparições De vosso Filho Jesus Cristo E da Santíssima Virgem Maria A bem-aventurada irmã Marta de Xambon Nos revelastes o tesouro inestimável Das santas chagas de vosso Filho E das chagas místicas de Maria Santíssima Mãe de Deus Concedei-nos que Em virtude e por meio dessas mesmas chagas Nós sejamos curados De nossas chagas espirituais e temporais E chegamos por sua virtude e eficácia eterna A glória da salvação Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e em sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Jesus Maria José A minha família vossa é Amém Se você gostou do vídeo Não se esqueça de curtir E de se inscrever no nosso canal Lembre-se também de ativar o sininho Para receber sempre os avisos dos novos vídeos E caso você possa Entre no nosso Apoia-se Obrigada E aí E aí E aí E aí E aí